Olá amigos pescadores, sejam bem-vindos a mais uma Tirando Dúvidas e Amarra aqui, tá? A gente posta nossos vídeos de dicas de pesca e alguns internautas, alguns pescadores que veem a dica e ainda continuam com alguma dúvida. Então a gente está aqui para tirar dúvida, tá bom? Então o vídeo de hoje é uma dúvida aqui do Paulo Brazuca. O vídeo era... a descrição do vídeo que ele assistiu era Veja como pescar Tucundares com meia água. E aí ele tem a seguinte dúvida. A mesma isca e o mesmo jeito de puxar a isca serve também para dourados? Valeu, um abraço. Bom, a isca de meia água para Tucundara é dourado, pode ser usado sim a mesma isca. Do mesmo jeito, o mesmo jeito de trabalhar. Recolhimento rápido, com toque de ponta de vara, às vezes dando alguma paradinha, pode ser, mas normalmente o dourado ele ataca a isca já trabalhando de uma maneira rápida, contínua, no máximo com toque de ponta de vara. Então sim, Paulo Brazuca, você pode utilizar as iscas de meia água da mesma maneira com que você trabalha e as mesmas iscas que você usa para Tucundaré. Então está aí essa dica respondida. Até a próxima oportunidade aqui no Yamaha, tirando a sua dúvida que ainda ficou sobre pescarias e técnicas e afins. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.